Faça com que este vídeo, com que este Evangelho, chegue para mais corações, mais famílias. Se você curtir, se você comentar, se você compartilhar, tudo isso vai permitir que o YouTube sugira este vídeo para outras pessoas. Então curta, comente e compartilhe este vídeo. E claro, se inscreva em nosso canal. Evangelho de hoje, desta quinta-feira, dia 8 de outubro. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, imaginem que um de vocês tem um amigo e vai procurá-lo no meio da noite, dizendo, Amigo, me empreste três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Lá de dentro, outro lhe responde, não me incomode. A porta já está trancada e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Eu lhes digo, ainda que ele não se levante para dar os pães por ser seu amigo, vai se levantar ao menos por causa da insistência dele. Ele dará tudo aquilo de que necessita. Eu lhes digo ainda, peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e lhes será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. O que procura, encontra. E a quem bate, se abrirá. Quem de vocês, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe em vez do peixe, lhe dará uma cobra? Ou então, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos, então, meditar este santo evangelho de hoje, desta quinta-feira, dia 8 de outubro. Jesus falando aos seus discípulos como um grande amigo. Jesus é o nosso amigo. Devemos amá-lo de todo o coração. Confiar nesse amigo que quer o melhor para cada um de nós. Além de amigo, é um pai. Um pai que ama. Deus é amor. É simplesmente amor. É a plenitude do amor. Jesus fala aqui no evangelho, né, se os pais da terra, que são maus, ou seja, que são falhos, são pecadores, todos nós somos pecadores, somos falhos, né, nesse sentido de que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine, o pai que está nos céus, não vai providenciar o melhor para os filhos. Este pai que está nos céus, que é a plenitude do amor, que é amor infinito, como pode dar coisas ruins aos filhos? Se nós soubéssemos, se nós conhecêssemos o tamanho do amor de Deus por cada um de nós, olha, não haveria motivo para ficarmos tristes em nenhum dia, em nenhum momento, porque temos um pai que nos ama infinitamente. É incrível a gente refletir sobre isso, e isso enche o nosso coração de alegria, de esperança, de paz, porque Deus que é pai está cuidando de cada um de nós e providenciando o melhor, o melhor para a nossa salvação. Sabe, às vezes pedimos tantas coisas, mas não sabemos pedir. Pedimos coisas materiais, pode ser que Deus conceda, sim, mas ele, como pai, sabe o que é melhor para os filhos. De repente, ele enxerga que, concedendo esta coisa material, este desejo, vai te afastar do reino dos céus. Porque o objetivo maior, o objetivo último, é entrarmos, é vivermos esta comunhão em plenitude com o pai que está nos céus. Então, ele quer nos dirigir em toda a nossa vida para vivermos esta comunhão e para chegarmos ao reino dos céus. Então, como o pai, ele sabe falar sim e sabe falar não, sabe o momento certo de conceder algo aos filhos. Um bom pai, ele não deixa tudo, ele não permite tudo. Às vezes ele fala, olha, não, isso não, tem bronca, tem castigo, mas acima de tudo porque ama. E Deus, porque ama, permite também, às vezes, a dor, o sofrimento, para nos instruir, para fazer com que a gente cresça na fé, para que a gente vá cada vez mais crescendo no amor a Deus, no amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, quanto mais amor tivermos no coração, a medida que, de graças, a medida do amor que Deus derrama sobre a nossa vida é maior. Deus quer derramar abundantes graças sobre a sua vida. Mas depende do copo que estamos oferecendo a Ele. Será que estamos oferecendo um copo de amor pequeno, uma xícara de café? Ou será que estamos oferecendo um balde enorme, ou uma piscina, para Ele preencher de toda a graça, de todo o amor? Olha, vejamos a vida dos santos. Deus age em plenitude para com todos. Não faz distinção entre um santo, entre eu, entre você, entre os pecadores. Não, Ele não faz distinção entre ninguém. Ama a todos em plenitude. Mas aí, depende do tamanho do copo que a gente está oferecendo a Deus. O tamanho do amor que a gente está permitindo que Ele haja em nós. Como é que está o nosso coração? A abertura do nosso coração a Deus. Porque Deus não tem medidas para derramar graças sobre a sua vida. Ele sempre quer derramar em plenitude. Completar o copo. Se você está oferecendo uma xícara, Ele vai encher até transbordar. Se você oferecer um balde, Ele vai encher até transbordar. Se você oferecer uma piscina, um oceano, Ele vai encher até transbordar. É a plenitude do amor. Derrama sempre a plenitude de forma igual para todos. Mas, repito, depende de cada um de nós também. Oferecer, abrir cada vez mais o nosso coração. Permitir que Deus haja ainda mais em nossa vida. Ou seja, amando mais, abrindo mais o nosso coração. Estamos oferecendo, ao invés de uma xícara, um balde, uma piscina, um oceano. E essa é a diferença dos santos. Os santos amaram tanto a Deus, com uma plenitude tão grande, que ofereceram um oceano para que Deus pudesse derramar abundantes graças sobre a vida deles. Olhemos para a vida desses santos e que a gente possa ser da mesma maneira. Pedir que a gente cresça a cada dia no amor. Se impedimos tantas outras coisas em nossa oração, e por que não pedir a nossa santidade? Pedir que a gente vá crescendo no amor. Que Ele haja na nossa pequenez, na nossa miséria, nas nossas dificuldades, como somos falhos, como somos pecadores, fracos, Senhor. Vá mudando o nosso coração. Vá nos enchendo da sua graça, do seu amor. Derrama sobre nós o seu Espírito Santo, para que a gente possa crescer na fé e no amor. Jesus fala, né? Ele deu aqui o exemplo. Imaginem que um de vocês tem um amigo, vai procurar esse amigo no meio da noite, dizendo, o amigo me empreste aí três pães, porque um amigo meu chegou de viagem, não tenho nada para oferecer. O outro fala, não, não me incomode, porque aqui eu já estou deitado, já estou na cama, com os meus filhos, a porta está trancada. E, ainda que Ele não se levante, pela sua insistência, Ele vai dar tudo aquilo de que você necessita. Agora, imagine Deus. Peça diariamente o Espírito Santo. Peça diariamente o amor a Deus, o crescimento na sua fé, a paz do céu. Peça as coisas que provém do céu, que provém de Deus. Deus vai oferecer o melhor. Jesus fala no final do Evangelho. Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Peçamos hoje, sempre, em todos os momentos, o Espírito Santo de Deus. Dai no Senhor os vossos sete dons, para que a gente possa crescer em nossa fé, para que a gente possa amar mais. Mas a gente tem que pedir, porque Jesus fala, peçam e lhes será dado. Jesus respeita também a nossa liberdade, se a gente não quer, se a gente não pedir, Ele não vai forçar a nada. Ele respeita a nossa liberdade, por quê? Porque nos ama. Jesus fala, né? Procurem e encontrarão. Vamos procurar em Deus. Vamos procurar as coisas do alto. Nos alimentar de tudo isso. E também devemos bater, porque Jesus fala, batam e lhes será aberto. Devemos bater no coração de Deus, através da nossa oração. Bater a porta do reino dos céus, e pedir que o Senhor fique conosco. Jesus fala, pois todo aquele que pede, recebe, o que procura, encontra, e a quem bate, se abrirá. que a gente tem esse desejo de buscar, de procurar, de pedir a Deus o seu amor, a sua fé, a sua graça. Peçamos também o auxílio de Nossa Senhora, de Nossa Mãe Maria, que ela possa derramar abundantes graças sobre a nossa vida. na aparição de Nossa Senhora, a Santa Catarina Labourre, da medalha milagrosa, Nossa Senhora das Graças, ela aparece ali, de mãos abertas, com os raios luminosos, saindo dos seus anéis, nas mãos, nos dedos, e Santa Catarina Labourre, pergunta, o que são esses raios apagados? E Nossa Senhora responde, são as graças, que as pessoas não me pedem. Olha só, que triste, Nossa Senhora quer derramar, abundantes graças, na sua vida, abundantes graças, do céu, mas tem pessoas que não pedem, e ela respeita, esta liberdade. Peçamos hoje, sempre, em todos os momentos, não só para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, conhecidos, desconhecidos. Peçamos bênçãos e graças, dos céus. Muito obrigado, pela sua companhia. E aí, você gostou desse vídeo? Então curta, comente, compartilhe, faça com que, esse vídeo, esse evangelho, chegue para mais pessoas, mais famílias. Deus abençoe. Tchau, Tchau, tchau. E aí, Legenda Adriana Zanotto